Música Os policiais militares apresentaram aqui na delegacia o Alex que segundo eles foi encontrado no interior da residência do mesmo 25 pedras de crack e a importância de 175 reais a mãe dele foi tentar defender lá no local eles a conduziram para cá para a delegacia também chegando aqui fizemos consultas também dela junto ao sistema de capturas e constatou-se existir um mandato de prisão contra a mesma Só sabia que o seu filho tinha esse tipo de comportamento? Não, ele trabalha, a carteira assinada, a carteira dele é assinada Não tem necessidade de estar com pedra de crack aí não? Porque ele recebe um salário, recebe bolsa-fumilha, recebe-se de moradia tem de tudo na casa dele, nem sabia que ele estava com isso aí dentro de casa não Música